Como diz o ditado popular, a ocasião faz o ladrão. E em tempos de pandemia, esse grupo de professoras descobriu habilidades e talentos que elas não sabiam que tinham. E através do crochê, elas desabrocharam para um novo hobby e também fonte de renda. E hoje vamos conhecer as meninas do crochê, que começou há quase um ano pela Fabiana, que aos poucos foi recrutando as amigas. O grupo iniciou com apenas três pessoas, por uma necessidade da pandemia. A gente estava querendo aprender algo novo e iniciamos com Janine, Sandra e Fabiana. Depois o grupo foi expandindo até chegar a uma quantidade maior. E a Sandra que deu o nome do grupo Meninos do Crochê. Inicialmente eu chamava de clube, clube do crochê, mas aí ela colocou Meninos do Crochê. O crochê também ajudou a Valdênia a aliviar a ansiedade causada pelo confinamento. Então, aí eu tenho uma amiga chamada Janine, ela já estava na ativa do crochê já há algum tempo, já vendendo e tudo, fazendo com a família. E ela sempre mandava para mim, né? Um dia ela falou assim, amanhã eu passo aí e nós vamos comprar a linha para a gente começar, para você aprender. E aí ajudou muito na atenção que a gente estava, principalmente o ano passado foi mais tenso, né? Apesar que agora o ano também está muito tenso, mas me ajudou muito na atenção de ficar presa em casa. E além de se redescobrirem para um novo talento, a Janaina e a Elane falam dos encontros divertidos e novas amizades feitas através do grupo. Eu, assim, fui, eu vi no grupo, né, a foto. Aí eu falei para a Jayceone, nossa, vocês estão fazendo crochê? Aí ela falou sim, eu falei, me convida. Aí ela falou assim, ah, pode vir, que terça-feira que vem a gente vai ter um encontro na minha casa. Se você quiser vir, pode vir. Aí eu cheguei lá, achei que eu já sabia, né, que na minha infância eu aprendi a fazer as correntinhas. Eu cheguei lá abafando, achando que sabia. Aí os primeiros pontos que eu fiz, mostrei para a Lena. Lena, e aí? Ela desmancha que está errado. Aí eu fiz de novo, ela desmancha que está errado. Aí eu fui indo, fui indo, fui pedindo experiência de Lena, fui fazendo, fazendo. Fiz meu primeiro jogo de suplá, fiquei toda alegre. Aí com isso eu desenvolvi a técnica e estou gostando. Eu consegui entrar para o grupo das meninas do crochê, que eu falo que não é só meninas, são meninas acolhedoras, que cada momento que a gente tem é um acolhimento muito grande. E são diversos assuntos que falamos, além do crochê, das dúvidas que tiramos. E cada uma, por incrível que pareça, uma se torna professora da outra. E aí até hoje nós estamos com o grupo, embora esse ano a pandemia, casos estão maiores, a gente deu uma recuada, mas hora ou outra nos encontramos. Poucas, outras mais, mas nos encontrando em momentos específicos. As redes sociais passou a ser uma ferramenta para a divulgação do trabalho das meninas, assim que a Josilene percebeu que o crochê seria um produto rentável. Então, como no grupo, algumas meninas já estavam fazendo trabalhos maravilhosos, e a gente via que dava para fazer parte, dava para vender, porque o suplá, o bolsas, o crochê na verdade está em alta. É a super tendência aí, né, nesse mundo da moda aí, desse modismo. Então, Janine já falava, já estou vendendo. E eu comecei com uma amiga chamada Cat, assim, que ela falou assim, amiga, eu comprei um jogo de suplá aqui, eu nem sabia o que era suplá na época. E aí ela me mostrou, e eu comecei a fazer, e os primeiros eu vi que saiu legal, né, e outros, quando eu postei, o pessoal falou assim, ah, você não vende? Não. Daí veio a ideia de vender, né, como algumas meninas do grupo. E isso tem facilitado bastante, assim, né, ajudado na renda familiar. E as pessoas têm gostado bastante, e aí a gente vem investindo em cursos na internet, né, para aprimorar e aperfeiçoar um trabalho que é gostoso de fazer, é prazeroso e rentável, né. E como uma coisa leva a outra, a Josilene também faz parte de um outro grupo, e nos apresentou a União das Artesãs de Teixeira e Região, que realizam um lindo trabalho feito com macramê, crochê e fio de malha. O grupo criado há alguns meses pela Marileide, que se vendo apaixonada pelo trabalho com as linhas, pensou onde poderia encontrar outras artesãs e compartilhar ideias e dicas. E em 2014, é uma amiga muito querida minha, que eu chamo de tia, tia Mana, né, eu estava na casa dela ajudando ela a dar uma faxina, e ela me falou que tinha uns novelos de barbante lá guardado e uma agulha. E até então eu não conhecia o crochê pelo barbante, eu só conhecia o crochê pelas linhas finas. Eu falei crochê com barbante? Então me surgiu aquela curiosidade, me reacendeu aquela chama do amor pelo crochê que começou lá aos nove anos. E aí só fui me aprimorando mais vezes, mais vezes. Então desde 2014 eu intensifiquei o trabalho e o crochê tornou uma fonte de renda para mim. A Deisiane viu no artesanato uma forma de ingressar em uma nova profissão depois de perder o emprego no comércio. Assim como a Rita, que encontrou um alívio para o estresse com o trabalho com os números, quando está com a agulha e linha nas mãos. Há um ano eu fui mandada embora da empresa e apaixonei pelo fio de malha, fui fazendo um curso online no intuito de querer aprender e aprofundar mais no fio de malha. E conheci, fui dando sempre ênfase e hoje o meu crescimento dentro da área da artesã foi com o fio de malha, que tem me ajudado ultimamente. E o meu ganho de lucro hoje em dia é só do fio de malha, do meu trabalho de artesão. O crochê na minha vida entrou como uma terapia. Depois de sempre de um dia estressante de trabalho dentro de um escritório de contabilidade, me deparei à noite sem fazer nada, diante da pandemia, sem poder sair para alguns compromissos que eu tinha antes. E aí eu encontrei um fio de malha, que eu nem sabia o que era, e me apaixonei e fui buscar. Então o crochê para mim é uma satisfação grandiosa, uma terapia maravilhosa e me trouxe, além de trazer uma renda extra, também me trouxe grandes amigos, que é o nosso grupo das artesãs. E nada como se redescobrir na arte do entrelaçado como a Nouga, que fala da satisfação pessoal e confiança em si mesmo depois de ver seu trabalho realizado. Então, o macramê chegou na minha vida na pandemia, né? Eu comprei o curso para minha filha, acabou que eu fiz junto e eu me apaixonei. Hoje é minha grande paixão, eu dedico parte do meu tempo a fazer o macramê, né? E o macramê, ele preenche muito a gente, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro, né? Então de fora para dentro, quando a gente começa a fazer a trama, né? Ela é totalmente vazia, ela é só com fios. E a gente vai preenchendo, porque o macramê ele é feito à mão, né? A gente não usa nenhum tipo de agulha. Então a gente vai preenchendo a trama e vai aparecendo o detalhe, né? Vai aparecendo a peça e aquilo ali, quando você conclui a peça e você vê o que você realizou com suas próprias mãos, então a sensação que a gente tem é de poder, que a gente pode realmente, que a gente é criativo, que a gente tem condição realmente de fazer algo bonito. Linha e agulha na mão, laça e entrelaça. O crochê é uma habilidade que requer muita dedicação e por isso se torna um trabalho que mantém o cérebro em atividade e libera dopamina, hormônio responsável pela sensação de felicidade e prazer, o que causa benefícios à saúde. Ou seja, crochetar é estar radiante para fazer o que quiser. E aí 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 E aí